Fala amigo da Bastante, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é um diário no estaleiro, bora ver as coisas que acontecem aqui no estaleiro diariamente, tá? Não mostra só parte de montagem, mostra tudo o que acontece, muita coisa. Tá montando embarcação, tá fabricando, tá pintando, vários processos que acontecem aqui internos. Então bora dar uma olhada. Aqui na parte da montagem, né, o pessoal tá montando esses dois barcos aqui, né? Esse aqui com 60, ó, 60inha marra, tá montando a semi-chata que já veio pra cá, ó. Ficando bem bacaninha ela. Eu testei o porta-varas, tá? Curiosidade, uma vara de seis pés, ela dá aqui tranquilamente, tá? Eu peguei uma 6.6 duas partes que era maior ainda pra ver se cabia. Não, 6.6 não dá. Eu acho que ela dá até uma 6.3 mais ou menos. Mas o máximo que a gente usa de padrão aqui no Rio é seis pés, né? Eu não uso nem seis pés, eu uso 5.8 no máximo. E olha aqui, ó. Comandinho como tá ficando bonitinho, né? Vai começar a prender as coisas, mas aqui é o comandinho. A gente deu um jeito de deixar o volante mais baixo possível e funcional, tá? Porque vai colocar uma telona aqui. O tanquezinho vai depois colocar o tanque, viveiro, parte aqui de esgoto, ó, vai começar a colocar a bomba de forão, fio de separador, chave geral aqui pra trás. Olha aqui o recortezinho, detalhe, que é todo acabamentozinho que a gente tenta deixar mais diferenciado possível. Aqui alguns barcos que tá montando, né? Tá terminando de colocar os acessórios, ó. Tá prendendo aqui, ó. Remo, tá colocando, ele vai pôr depois o tanque, mas já tá colocando aqui as presilhas. Onde vai pegar o tanque, né? Ela fica abaixo da tampa, então, ainda dá pra retirar a tampa pra pôr o tanque. Capotinha que a gente faz, ó. O detalhe aqui da capotinha que a gente faz, né? Lógico, ela não tá esticada, quando esticar ela vai ficar bem bonitinha aqui, igual aquela, ó. Esse aqui é o barquinho maior, de 7 metros, chapa lisa, ó. Sendo adesivado, vai ser pintado, tudo. Todos tem o nome, esse aqui é o... Já passei pelo nome, esse aqui é o Tracajá. E aqui a gente tem o Irapuá. Esse aqui também, esse aqui já tá com tanque. Esse aqui já vamos começar a colocar as cadeiras deles no lugar, limpar e mandar embora. Já tá tudo no lugar, a escadinha, o motor 60. Falta só pôr o volante, né? Volante esse aqui eu já posso pôr o volante. Olha a diferença que o pessoal tá terminando de polir, mas olha a diferença que fica já aquele barco, que agora começou a dar o polimento. Dá um retoquezinho final, né? Tem que dar um retoque final no barco. Olha aqui, ó. Olha como começa a brilhar, né? Aquele dia que eu fiz o vídeo, eu tinha que fazer o vídeo logo, não tinha barco que fazer o vídeo, ó. Diferença. Isso aqui ainda vai dar o detalhe aqui. E ó, um aqui que ainda não foi polido, né? E essa aqui ficou bem bonita também, essa branca e amarela. Veio lá da pintura também, né? Acho que no último vídeo que eu fiz do barco que tava montando aqui dentro, mudou algumas coisinhas já. Então, olha aqui o charme. O polimento que foi feito aqui, né? Como eu digo, vai dar o retoque. Vai dar aqui, coloca aqui o V-Max 2. É, meus amigos. E falta pôr o volante. E vamos testar, né? A gente, lógico, depois de polido, a gente quer testar o mais rápido possível pra ficar bem bonitinho na filmagem, brilhando. Aqui tá montando a outra embarcação, né? Tá montando aqui, que vai pôr o 50 HP, ó. Colocando aqui a parte dos acessórios. A furação dela aqui, ó. Já onde vai ser os relógios. Colocando aqui a bomba de porão. Passando os cabos de direção, cabo de comando, né? Legal que o cabo de comando ali, ó. Ele é universal, tá bom? Não é cabo G2. Cabo G2 é só do 60 HP pra cima da Mercury, tá? Estufamento aqui tá num local pra tirar o molde, né? E aí ainda vai, depois passa cola, vai fazer toda a parte dos estufamentos. Legal que estufamento, capota, tudo é feito aqui. Entendeu? Aqui a parte do... Aqui as chapas que chegaram também, ó. Chegou algumas chapas aqui que a gente vai cortar. Chapa bem... Boa qualidade, né? Nossas chapas a gente sempre prioriza por ter uma chapa de liga e qualidade excelente. Porque a gente sabe que um barco desse aqui não pode dar problema, né? Foca... Aí, focou. Um barco desse aqui não pode dar problema, ó. A gente tem um barcão aqui, que veio lá de trás. Tá bom, ó. Veio lá de trás. Esse aqui vai pegar um 250 HP, pra vocês terem ideia, ó. Passar aqui por dentro. Esse aqui vai pegar um 250 HP, uma VMAX modelo 2, tá? Vai fazer depois a faixa, né? A faixa da cor que o cliente vai decidir ainda. Mas já vai vir aqui pra dentro. Branca com bege, velho. Ficou bem... Bem linear aqui, né? Só depois que tirar essa fita aqui, ó. Que ainda tá aqui com uma fitinha, ó. Mas vai ficar uma cor bem... Parece que unindo uma com a outra. Vai ficar bem bonito mesmo essa VMAX 2. Tá? Como eu falei, vai ficar com 250. Ó, um detalhezinho aqui na frente também. Bem bonito dessa lancha, né? Essa aqui que veio lá. Aqui a gente também tem a parte do estufamento, que tá fazendo aqui, ó. Tratamento que a gente faz. A gente sempre tenta melhorar a parte do estufamento. A gente sabe que é um... É muito difícil, porque é sol, é chuva. É gente que é pesada, sentando e apoiando. Colocando muito peso na madeira, no compensado, no que for, entendeu? Então a gente sempre tenta fazer um tratamento a mais pra ficar mais resistente. Isso aqui é um novo tratamento que a gente tá fazendo. Tá tendo sucesso. É... A gente hoje já não tem tanto problema na parte de impermeabilização, entendeu? Então a gente não sofre tanto com água. Mas ainda sofre muito com o problema de forçarem muito compensado, né, velho? E aí é complicado, né? Alguns barquinhos aqui que estão prontos, que vão lá pra trás na hora da pintura, né? Lá pra trás pintar. Tá terminando ali uma semi-chata de 6,5. Tá? Ó as chaponas aqui que vão cortar. Tudo chapa... Isso aqui é uma chapa de 2, tá, gente? Isso aqui é uma chapa que a gente usa pra fazer canoes semi-chatas, pra vocês terem ideia. Chapa menor, tipo, não dá nem pra fazer banco. Dependendo do barco, não dá nem pra fazer tampa, banco, essas coisas. Aproveita quem quiser 15, ó. A gente tá numa promoção muito boa, já tá... A pilha tava lá em cima, a gente já vendeu vários. De 15 aqui, tá? Esses 15. A gente tá fazendo pra ter ideia. Vou aproveitar pra fazer a minha chancóia. Nunca faço. Tá 11,500. Um 15 desse, velho. É, 15 desse. Esse é 11,500. É, eu acho que é 20% de entrada e o restante é até 12 vezes no cartão sem juros. É, aproveita. Quinzezinho, né? Quinze que eu converto depois pra 18, né? Eu fico 15 super, né? Depois eu vou gravar o vídeo desse 250. Pro XS. Gravar um videozinho desse V8 também pra vocês separadamente. Então, amigo Nabaixo, estamos vindo aqui agora, né? Continuando aqui o Diário de Estaleiro. Vindo aqui pra pintura. Cara, é o momento que a gente mais sofre. Porque, como eu falo pra vocês, não é brincadeira, não. A gente tá chovendo demais. E o que acontece? A gente aproveita esse momento que tá chovendo, chuviscando. O negócio não é chover. O negócio é que fica muito frio. Então, tipo assim, ó. O alumínio, ele sua quando tá muito frio, quando tá muito úmido, entendeu? Então, atrapalha a aderência da tinta, atrapalha a aderência de você passar um prime, atrapalha a massa secar, atrapalha todo esse quesito de acabamento e pintura, tá bom? Então, a gente tá aproveitando esse momento do clima chovendo, chovendo, pra lixar os barcos. Deixar tudo lixado de um jeito pra tacar prime, pintura e tudo, ó. E a gente tem vários canoão aqui, ó. Um, dois, três canoão. Tem uma V-Mac lá no fundo. E tem vários barcos lá dentro que eu vou mostrar. Aqui a gente tá com alguns barcos. A gente tá com esse barco pronto que vai levar lá pra dentro. Olha esse bote. Olha como ficou acabado. Isso aqui é um bote mesmo, tá, gente? Eu não vou tirar aqui dentro nada, não. Porque como a gente ainda não vai levar só daqui a pouco pra não cair pintura, nada aqui não. Mas olha aqui, ó. Os bancos de bote dele. Tá? Pra mostrar que ele é um bote, ó. Só que foi feito personalizado. Todo em três milímetros. Cara, ficou com acabamento, lógico, acabamento de V-Max, né? Ficou esse bote, ó. Olha isso. Olha o detalhe que fica da pinturazinha, né? A gente vai já levar lá pra dentro, né? Porque os barcos... O barco quando pinta, a gente evita o máximo que eu ficar aqui, né? Pro barco não ficar pintado e ficar aqui atrás, né? A não ser que não tenha espaço, né? Então a gente tá com esse bote. Não é uma errelinha esse bote. Tem uma V-Max ali. Tem outra V-Max ali. Tem barco ali. Tem um monte de barco que vai vir aqui pra trás. Mas aproveitei que tava passando aqui na pintura pra mostrar esse botezinho aqui. Pô, velho. Ficou show de bola, né? Ficou muito lindo. Você passa a mão aqui, ó. Olha aqui, ó. Você pode olhar. Eu deixo olhar bem de pertinho a pintura, né? Pra ver que eu confio no pessoal. Confio mesmo no pessoal pra ver que não tem nenhuma falha, escorrido, pedaço faltando. Nenhuma hora que foi puxar a fita, arrancou. Nada disso, ó. Lógico que vai dar o polimento. Depois vai ficar linda. E ela é bege dentro, tá? Deixa eu só ver aqui um espacinho aqui só pra mostrar. Ó. É um begezinho. Vai ficar muito show. Aproveitando aqui, ó. Sentando o motor na popa da embarcação, ó. Aproveitar pra dar uma dica pra vocês, uma medida aqui. O que acontece? O motor, ele tem esses furos porque ele tem uma determinada altura que ele tem que ficar de acordo com a popa da embarcação. E aí, o que acontece? Se você pegar e não alinhar corretamente com o casco, como é que a gente faz essa alinhada aqui? Pronto. Agora que eu baixei o motor, você tem que fazer uma... alinhar o casco por baixo dessa aleta, ó. De acordo com o fundo do casco aqui, ó. Répto. E esse alinhamento, você tem que se dar mais ou menos por um centímetro e meio pra cima ou pra baixo, entendeu? Logicamente, a gente tira pelo casco, não pelo bujão aqui, entendeu? Então, se você tirar pelo casco aqui, ó, alinhamento, olha aí a diferença que dá. Se vir mais pra cá, que pega bemzinho, tá? Aqui retinho, ó. Entendeu? Tá bem alinhadinho com o casco. Tem essa diferença por centímetro e meio pra cima ou pra baixo. Entendeu? Por isso tem as furações, pra você poder subir ou descer o motor. Caso eu descesse o motor, o motor ia ficar enterrado, ia jogar água pra cima e não ia ter um bom desenvolvimento. E se ficasse muito pra cima, quando a gente cegasse a determinada velocidade, ou também na hora de entrar o barco em planeio, ele meio que ia dar vácuo, entendeu? Aí ele se ia perder o contato que devia ter com a água. Então esse vídeo que eu queria trazer pra vocês, amigo da Barstam, e esqueci de finalizar lá na fábrica, já é outro dia, eu fui gravar outros vídeos e tinha esquecido de fazer o finalzinho. Então, peço pra vocês, deixe o like, tá bom? Deixe o like, isso ajuda demais o vídeo. Compartilha o vídeo pro seu amigo, pessoal que gosta de ver o mundo naval, né? Esse dia do diário do estaleiro. Esqueci de filmar mais coisas, esqueci de filmar algumas outras coisas até o final. Vou editar aqui agora o vídeo aqui no computadão, né? Então, finalizando aqui, vocês já sabem, né? Feliz ano novo pra todo mundo, foi a última feliz ano novo que eu vou estar dando, porque agora já é batalha, vá com mais forte e vá de titã!